Como é que você interpreta essa fala dele? Vamos esperar o resultado, mas quem está no comando do Tribunal Superior Eleitoral é o mesmo pessoal que liberou Lula. A cada declaração o presidente vai dando a sensação, primeiro, ele tem um discurso de derrotado, segundo, o discurso dele é de mal perdedor. Então ele volta a falar em sala-cofre, é um discurso com prazo de validade já vencido, inclusive o Alexandre Moraes, que é o presidente do TSE, convidou todos os presidenciáveis para visitar a sala onde se faz a apuração da eleição, apuração das urnas. Vai ser nessa quarta-feira, o Bolsonaro podia comparecer, certamente ele não comparecerá, porque o Bolsonaro joga na confusão, ele não joga para elucidar o processo. A essa altura, há cinco dias da eleição, o presidente voltar a questionar o sistema eleitoral, falar só aceito se a eleição for limpa, é de fato um discurso muito tóxico. O presidente mandou ontem uma mensagem de WhatsApp para os homens do seu comitê de reeleição. Nessa mensagem, pelo que soube, o Bolsonaro enalteceu a vitória lá na Itália da ultraconservadora Georgia Meloni, que é uma admiradora do Mussolini, e aí ele anotou assim, aprendam a ser homens com essa mulher. Depois, numa conversa com os devotos ali no cercadinho, que foi transmitida pela internet, por um canal bolsonarista, o presidente se queixou dos aliados que estão pedindo calma e paciência a ele. E aí ele ameaçou, quem falar isso para mim é cartão vermelho. Ele não vai abandonar esse discurso tóxico. Bolsonaro estacionou ali nos 31% das intenções de voto, nas últimas quatro rodadas da pesquisa do IPEC. O Lula cresceu quatro pontos no mesmo período, nas últimas quatro semanas. Mas o Bolsonaro está alheio às evidências de que esse seu estilo histriônico não rende votos. E ele continua acorrentado a uma agenda radioativa. No cercadinho, ele atacou a missão de observadores que foi enviada pela OEA para acompanhar as eleições no Brasil. Ele perguntou, vem observar o quê? Ele perguntou. Fala isso antes de se encontrar no Palácio do Planalto com o chefe dessa missão da OEA, que é um ex-chanceler paraguaio, o Rubem Ramírez Lescano. E depois, na sabatina da TV Record, o Bolsonaro despejou, diante das câmeras, aquele coquetel de lamúrias que dão a ele uma aparência de mau perdedor. Antes da contagem do primeiro voto, ele já está com essa aparência. Ele desdenhou das pesquisas de novo, acusou o TSE de persegui-lo para atrapalhar a sua campanha, e pôs em dúvida as urnas eletrônicas e se esquivou, como a gente assistiu aí, se esquivou de assumir o compromisso de aceitar uma eventual derrota. Ah, vou esperar o resultado. Nessa terça-feira, Fabíola, o plenário do TSE vai julgar novas decisões, vai julgar decisões que foram tomadas agora, recentemente, mas são decisões individuais, liminares, que proibiram o Bolsonaro de usar aquelas imagens do discurso eleitoral que ele fez na ONU, e proibiram de continuar usando a estrutura do Alvorada, as instalações do Alvorada, como um palanque eletrônico na transmissão das suas lives. De novo, para desassossego do presidente, a tendência do plenário é de confirmar essas decisões. E aí o Bolsonaro vai aumentar essa onda de críticas que ele vem fazendo ao TSE. Então ele está buscando uma confusão, está buscando um pretexto para questionar um resultado que ele parece já intuir, porque a realidade demonstra que será um resultado adverso. Então vem e encrenca pela frente, Fabíola. Então, mas assim, Josias, pela tua experiência, o que será que ele pode fazer? Porque quando ele fala o seguinte, eu vou esperar o resultado, vamos supor que no domingo, conforme os institutos estão mostrando, no domingo, sei lá, 8 horas da noite, se declare Lula presidente no primeiro turno. O que vai acontecer? Qual deve ser a reação dele? O que você imagina, pela tua experiência política em Brasília, até por conhecer um pouco de bastidores aí da campanha de Bolsonaro, o que pode acontecer, Josias? A experiência no caso do Bolsonaro representa pouco, porque nós estamos falando de um personagem que está reagindo de forma atípica. Nunca se viu isso no cenário político brasileiro. Agora, o que se pode intuir é que as instituições estão se preparando para a confusão. Então, chamaram observadores internacionais a contatos que estão sendo feitos ali abaixo da linha d'água com as embaixadas no Brasil, pedindo que reajam, reconhecendo o resultado da eleição no Brasil nas primeiras horas, para demonstrar, de forma cabal, que não há espaço internacional para aventuras. E há todo um movimento que está sendo organizado, que está sendo conduzido para reagir ao destempero do Bolsonaro. Então, o que eu imagino, Fabíola, é que nós vamos ter um mau perdedor na presidência, que vai realçar ainda mais a sua precariedade como político. Então, um sujeito que vai reagir mal, não dará aquele tradicional telefonema que o perdedor costuma dar na noite da consolidação do resultado ao vitorioso, reconhecendo o resultado, dando os parabéns e abrindo o governo para um período de transição tranquilo, pacífico, ordeiro. Isto não vai ocorrer. Então, o Bolsonaro não reconhecerá a derrota, questionará o resultado, desqualificará o TSE, ignorará o vencedor e, muito provavelmente, se transformará num estorvo para o período de transição, sonegando dados, impedindo que o vitorioso tenha acesso a informações que são indispensáveis para você organizar, começar a organizar o governo. Isto é o que se prevê, a menos que o Bolsonaro se transforme num ex-Bolsonaro que não parece existir. Então, o Bolsonaro vai tentar se converter num estorvo. Isto é o que é previsível. Agora, golpe? Isto não há espaço para isso, não há espaço internamente, não há espaço externamente. No dia seguinte à derrota do Bolsonaro, a eventual derrota do Bolsonaro, Fabiola, os aliados dele do Centrão já estarão se reposicionando em cena, buscando... Já estão, aliás, alguns deles, buscando contatos ali. Ah, já estão.